Fernando Rodrigues. Boa noite, Fernando. O resultado evita a divisão dos votos para escolher o candidato à presidência da Câmara, mas essa disputa consegue impedir um racha no partido? Boa noite, Karen. Boa noite, Nascimento. Olha, o PT já está rachadíssimo, porque a cúpula do partido foi desautorizada hoje. O candidato natural para presidir a Câmara pelo PT seria Cândido Vacareza, que é o líder de Lula dentro da Câmara. O que aconteceu? A base do partido disse, não, nós queremos outro nome. Ou seja, o que nós vimos hoje é uma amostra grátis do que será o PT daqui para frente, sem Lula no poder. Bom, mas espera aí, na prática, o que é que isso significa? O que é que pode acontecer de ruim, digamos, com o PT sem o Lula? Olha, prospectivamente, as notícias não são muito animadoras, porque o partido se divide, fica em várias frações, todos disputando o poder. Foi o que aconteceu hoje, em passado recente, como nós vimos aí na reportagem. Severino Cavalcante, em 2005, só ganhou a presidência da Câmara porque o PT estava completamente rachado. E parece que agora vai ser o que vai acontecer. E para Dilma Rousseff, que nem assumiu o Palácio do Planalto, parece que já está colecionando uma derrota agora na Câmara. A não ser que ela imponha mão de ferro, como fez o Lula tantas vezes, né, Fernando? Aí teremos que esperar para saber como vai ser. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.